Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Club Hoje é dia de sexta fora O nosso convidado é um cara feríssimo Ele na verdade é baiano Não, não vou falar Vamos bater papo Com o grande Marcos Nunes Legal, um grande convidado Uma musicalidade bacana Um conteúdo diferenciado Que você confere a partir de agora Alô, meu diretor Fred Dib É, Galeria Clip, sexta fora Nosso convidado Marcos Nunes roda Salve, salve, galera Estamos em mais um sexta fora Meu convidado de hoje Marcos Nunes, beleza, brother? Beleza, Lincoln Estamos juntos Sexta fora Um pouco massa estar aqui com vocês Legal, eu fico feliz, cara Eu queria começar com esse papo assim A gente estava conversando ali Baiano Fazendo música sertaneja Caramba É dois paradigmas que tem que quebrar Porque baiano às vezes a galera Ah, essa é music Que é uma tradição da cultura baiana Do mundo popular da música E o lance do sertanejo Que também é uma onda Que o Brasil inteiro canta Mas que a gente aqui do Rio E algumas localidades Ainda olha assim Será que isso pode tocar na igreja e tal Tem uma pegada mais dançante Como é que é isso? Fala um pouco dessa tua trajetória Do teu estilo Em relação a esses dois segmentos De ser baiano E de fazer música sertaneja Sim Então, sou baiano Do sertão Uma cidade chamada Irecê Um sertão árido Com 15 anos eu fui embora Para a Goiânia Jovem, né? Então, e assim Não foi nem um fato só De eu ir para a Goiânia Mas a Goiânia tem uma influência Muito grande de música sertaneja Sim, sim, sim Lá é o lugar disso É o berço, né? É o berço Só que assim Eu já tinha uma herança sertaneja No gospel Porque sou filho de pastor Assembleia de Deus, meu irmão E a música sacra Ela é muito ligada A esse lance do sertanejo De raiz E eu tive muito acesso a isso E sempre gostei Mas, logicamente Que Goiânia me despertou muito Isso aí Então, deve ter sido por isso, né? Baiano em Goiânia Você enfrenta preconceito, assim, Marcos? De você chegar nos lugares E a galera Ah, mas essa música e tal Rola esse tipo de preconceito? Já enfrentei mais Assim, é o preconceito No fato de Do lance do sertanejo, né? Mas só que hoje Como o sertanejo Tomou essa dimensão toda no secular Tem a facilidade Tem mais facilidade para o gospel E outra As pessoas que me convidam Geralmente são pessoas que já conhecem Conhecem o trabalho Como é que é a parada E aí eles Não tem tanto aquele negócio E outros já A maioria já me Já me chamam Já por isso mesmo Legal Por causa desse estilo Esse CD bacana aqui Pela Som Livre Na Moral Na verdade Ele é o quinto, né? Você tem uma Tem uma carreira De outros CDs De forma independente Sim Quanto tempo você já está Envolvido com música agora? Então, são 10 anos É, Lico O meu primeiro disco Eu lancei em 2004 Chamado Por Me Amar Nessa época eu morava aqui Ainda no Rio E eu lancei esse disco Que era completamente diferente Talvez ser o único Que não é sertanejo Foi o primeiro disco O disco mais apaixonado Pela música brasileira De fato, né? Bem com a raiz do samba Samba rock Que eram as coisas Que na época eu queria trazer Para o gospel E não deu certo Aí acabou que Assim, bem espontaneamente O sertanejo entrou No segundo disco E foi as músicas Que ficaram Que se proliferaram Quantos anos Tem isso? E quais mudanças Você percebe No cenário Da música gospel E do mercado Assim, do teu envolvimento Dessa caminhada? Ah, são mudanças Muito grandes Muito fortes Principalmente na questão Da qualidade Das produções Qualidade de composição Eu nem falo Porque eu gosto De música gospel Música gospel Existe música boa E música ruim Desde os primeiros Desde sempre Mas a questão Da qualidade mesmo Técnica Técnica A inclusão das gravadoras Trouxe também Essa facilidade Do acesso A boas produções Eu acho que É basicamente isso Hoje não existe Mais tanta diferença Existe diferença De mercado Agora de qualidade Técnica Eu acho que Não existe tanta diferença Mais É tanto que o respeito Tem sido Muito grande Legal O fato de você Estar na Som Livre A gente está até conversando Ter sido independente E agora está Numa grande gravadora O que que influencia Assim O que que muda Assim O que que De apoio Assim De estrutura Que também Há cobranças Com certeza Com certeza Existe cobrança Mas Por opção Eu não tinha gravadora Porque assim Eu já dispensei Algumas Algumas Propostas E Até grandes Gravadoras Nunca quis Sempre fui um cara Muito independente Por que Marcos Por que Cara Eu nunca tinha Muito interesse Por isso Pelo fato De que eu entendia Que gravadora Não poderia fazer Muita coisa Por mim E Talvez Era mais Honos Haveria mais Honos Do que Do que Bônus Então assim Depois que eu tive Uma conversa Com a Cláudia Lá na Som Livre Ela me Ela foi muito sincera Comigo E aí eu senti Muita firmeza E eu percebi Que poderíamos Agregar valores Legal E realmente Depois que Eu fechei A primeira coisa Que aconteceu Logo no lançamento Foi a vinheta Na Globo Legal Né Na TV aberta E aí Cara Base inteiro Me ligando Parênteses Lá da Bahia Me ligando Estão te vendo Na televisão Então assim E a visão Também muda Um pouco Existem alguns Alguns Efeitos colaterais Nessa parada Positivo Outros negativos Tem gente que acha Que é mais Agora Que a minha agenda Ficou cara Que agora Eu sou um cara caro Que é muito difícil Menos acessível Menos acessível Mais caro E cai um pouco Até a questão Das agendas Olha só Engraçado É um contraponto Que tem gente Que acha que vai explodir De repente Você pode se surpreender Só que assim Tem muita gente que conhece E agora está voltando de novo Mas logo quando lançou O povo falou Pô agora Ele não vai mais à igreja Agora ele ficou famoso O cara está estourado E não tem nada a ver Continua a mesma coisa Apenas uma força Mas estou satisfeito Mudou muita coisa Depois da Ação Livre Legal O fato do Do nosso segmento Ter um olhar Das grandes gravadoras Assim Você acha que isso É uma pressão comercial Você se ver também De ser um cara independente E estar numa Grande gravadora O teu repertório E a forma de conduzir O teu trabalho Você sente Eu tenho que me preocupar Com isso Não Essa questão comercial Qual é o teu olhar Sobre isso Olha Eu não sinto tanto Porque a própria gravadora Não me cobra tanto isso Entendeu Eu me deixo muito Muita vontade Inclusive Sabe É o tempo todo Falando Sem cobrança Sabe Fica tranquilo Relaxa Estamos fazendo um trabalho Vai acontecer Vai rolar Vai dar certo Então assim O gravador não está Me impressionando tanto Não me impressiona Então é mais tranquilo Com relação A esse negócio De resultados Não tem tanta cobrança A minha gravadora Particularmente Não tem isso não Não sei se a pergunta Foi Não foi isso Exatamente Porque tipo assim O fato de você Quando você é independente Te dá uma liberdade De você ter total independência Nas suas atitudes Escolhas de repertório Porque o resultado Muitas vezes Não é te cobrado Por si mesmo Sim A partir do momento Que você está Numa indústria Numa grande gravadora Às vezes existe Esse tipo de estabelecimento Com relação Com relação Isso realmente Olha bicho Nada é como você Ser sozinho É o preço da liberdade Que você paga Você não tem A única coisa Que eu sentia Dificuldade Na minha época sozinho Era a questão Da distribuição Que é uma logística Muito cara Muito complicada E eu não tinha Essa vantagem De ter uma distribuição E hoje tenho Tem algumas cobranças Mas no balanço geral Tá positivo Tá positivo Legal A gente vai para um intervalinho Rapidinho No próximo bloco Tem mais bate-papo maneiro Com o Marcos Nunes Aqui no nosso Sexta Fora Segura Que eu já volto Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Mais Alegria Luz Mais Alegria O que é isso?